Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos chegando ao momento de grande virada, isso porque as eleições americanas estão se aproximando e caso uma vitória do presidente Donald Trump se confirme, eu creio que isso vai dar um boom muito grande e importante para o projeto brasileiro aqui de transformação social do governo mais conservador, mais na linha pregada pelo presidente Bolsonaro. Eu creio que isso vai dar um impulso muito forte para essa importante parceria nossa com a maior potência militar e econômica do mundo e vai dar um impulso muito legal para que o governo consiga tocar as suas pautas e bandeiras, inclusive porque a gente tem já estabelecidas algumas parcerias bem importantes, seja na área bélica como na área também de pesquisa científica. Então isso é muito importante. Agora, tem um detalhe preocupante nas eleições americanas que os movimentos lá mais incisivos de oposição têm dito que inclusive vão tentar atrapalhar a chegada das pessoas ao local de votação. A gente sabe que tem um grande debate acontecendo lá nos Estados Unidos com relação ao voto pelo correio. O presidente Donald Trump está sendo um grande crítico dessa postura porque ele acha que pode ter algum problema na apuração, mas além disso, muita gente obviamente vai presencialmente ao local de votação e parece que a oposição está prometendo ali que vai fazer algum tipo de manifestação no dia. Isso já tem trazido muitas preocupações para os organizadores das eleições e é algo que nos chama uma atenção para a gente ver como é que vai escalar essa tensão que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Por aqui a gente tem muitas notícias positivas. Fique ligado aí, fique até o final porque eu vou trazer aqui algumas notícias bem interessantes para vocês. A primeira é que o Ministério da Economia está esperando um avanço do PIB de 7,3% no terceiro trimestre. Se fosse num ano normal a gente estaria muito bem, o problema é que a gente caiu muito. Então o 7,3% no terceiro trimestre não vai fazer a gente ficar acima, ficar no azul ali. Isso porque o resultado foi feito em comparação com o período entre os meses de abril e junho, que foram ali completamente dilacerados com a paralisação de muitas das atividades fundamentais dentro do nosso país. Essa informação é trazida pela Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Economia. Quando a gente faz uma comparação com o mesmo trimestre de 2019, a gente observa uma queda de 4,9%. E aí se forem confirmados esses dados, o acumulado desses últimos quatro trimestres vai ficar 3,8% negativo. Os técnicos do Ministério da Economia acreditam que a gente vai fechar o ano 2020 com 4,7% negativo do PIB e obviamente como consequência dessa crise sanitária que atingiu fortemente o mundo todo. Mas é uma perspectiva inferior, menor daquelas mais pessimistas que estavam sendo levantadas. E conforme esses técnicos também, a pior fase foi abril. Abril foi o mês onde a gente teve uma maior desvantagem no nosso crescimento. Porém, eles analisam que esses efeitos já foram parcialmente compensados em maio e também em junho e julho. Isso com os indícios da recuperação econômica, uma recuperação ainda moderada, mas presente e mostrando a sua presença importante nesse cenário. Agora, a Universidade Federal de Pelotas, ela trouxe uma informação muito interessante aqui para todo mundo que está torcendo para o bem do Brasil, para o bem da nação brasileira. E a informação é que a crise sanitária está desacelerando no Brasil. Foi o que mostrou a quarta fase de um estudo que a universidade está coordenando. Foram ouvidas 33.250 pessoas em 133 municípios brasileiros entre os dias 27 e 30 de agosto, pouco mais de dois meses depois da conclusão dessa terceira fase. Então, uma universidade federal, uma entidade do meio acadêmico de renome, mostrando que graças a Deus a gente está superando o pior. A gente teve também algumas informações novas aí com relação a um dos temas, talvez, mais importantes que a gente pode ter dentro do nosso país ou de qualquer país para o avanço de uma nação, que é o tema da educação. A educação voltou a marcar o noticiário com a informação de que avançou a educação no Brasil. A educação teve uma performance positiva, tá? Mas não chegou a bater a meta que havia sido esperada. Mas não se pode negar, houve um avanço verificado. O ensino médio, por exemplo, em 2019, teve o maior avanço, o maior salto desde 2005. Informação fundamental aí para a gente ver para onde que estamos caminhando, tá? Esse dado é trazido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso IDEB, né? E o Brasil avançou nesse índice em todas as etapas do ensino, mas apenas nas fases iniciais do ensino fundamental, que é de primeiro a quinto ano, foi cumprida a meta de qualidade que é estabelecida pelo IDEB para o ano de 2019. Esses resultados foram divulgados no dia de ontem, na última terça-feira, dia 15, pelo próprio INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Esse índice é medido a cada dois anos e é, no Brasil, o principal indicador da qualidade do nosso ensino. Para você ter uma ideia ali por etapas, né, ou momentos dessa pesquisa, do primeiro ao quinto ano, esse índice aumentou de 5,8 para 5,9. Como eu falei para vocês, a pesquisa é feita de dois em dois anos, então 2017 estava 5,8, agora 2019 5,9. Nessa faixa de primeiro a quinto ano superou a meta nacional, que era de 5,7, considerando conjuntamente escolas de ensino público e também particulares. Já do sexto ao nono ano, o índice subiu de 4,7 para 4,9, mas ficou abaixo ali da meta que eles haviam colocado para essa etapa, que é de 5,2. No ensino médio também avançou de 3,8 para 4,2, mas também ficou abaixo da média que era 5, tá? O ensino médio, para você ter uma boa referência aqui, retomando, em 2019 ele teve simplesmente um maior salto nesse índice desde 2005, tá? Então, muito importante aí esse dado, uma vez que o ensino médio, ele é considerado, assim, uma das fases mais delicadas da educação, porque é uma alta taxa de abandono escolar, né? E também, infelizmente, caracterizado ainda por um nível baixo de aprendizagem, tá bom? E o que acontece é que desde 2013, o ensino médio, ele não atinge essa meta do IDEB. E aí, além de a gente ver esses dados, né, o país, ele ainda tem muita coisa para fazer. Agora, a gente tem um outro dado também muito legal, muito importante, de que homicídios dolosos registraram uma queda de 20% em agosto. Esse foi o menor número para a série histórica, que foi iniciada em 1991 pelo Instituto de Segurança Pública. No total, foram contabilizados 320 óbitos em agosto de 2019 e 256 em agosto de 2020, né? A comparação do mês de agosto desse ano com o mês de agosto do ano passado. E no Rio, o governo do estado registrou uma queda de 11% também nesses primeiros meses de 2020 com relação a esses crimes mais contra a vida, né? Em relação ao mesmo período comparado com o ano passado. Além disso, também houve uma queda, igualmente, no registro dos furtos seguidos, no roubo seguido de morte. Então, a gente teve alguns avanços aí na educação não tão expressivos, na segurança pública e na economia uma perspectiva menor aí de problema. Tá bom, pessoal? Então, estamos caminhando ali para um cenário de definição dentro das eleições americanas e não tenham dúvida. Esse cenário vai definir muito também como as coisas vão caminhar aqui no Brasil. Mas, como sempre tem aquela tradição americana da surpresa de outubro, que significa que coisas estranhas acontecem ali nas vésperas das eleições americanas, estão marcadas para o dia 3 de novembro. É bom a gente ficar de olho aí porque tem muitos interesses poderosíssimos envolvidos nessas eleições americanas. E eu já disse para vocês, como repito, esses interesses estão atuando fortemente aqui no Brasil. Tanto aqueles a favor quanto aqueles que são contrários ao presidente Trump. E isso influencia também a dinâmica da nossa realidade brasileira, principalmente no que tange à propaganda e à mídia. Então, vamos ficar de olho aí, tá bom? Bom, pessoal, se você quiser se tornar membro do canal, tendo acesso a conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo. Primeiro link na descrição do vídeo, seja membro. Você vai ter acesso a esse conteúdo, participar aqui do grupo seleto dos membros do canal Daniel Lopes. Além disso, convido você que já é inscrito no canal a dar uma olhadinha se a sua inscrição está ativa, uma vez que a plataforma está retirando algumas inscrições. Dá uma olhadinha e vê se a sua inscrição está ativa. E, além disso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Aqui embaixo também tem um botão compartilhar, onde você pode compartilhar essas informações importantes e positivas aqui com os seus conhecidos, familiares e amigos para que a gente possa fazer a mensagem positiva ser disseminada e, assim, a gente contribuir para o chamado círculo virtuoso, que implementa a profecia autorrealizável, autorrealizadora que, quando você acredita que está melhorando, acaba melhorando de fato, tá bom? Exame todas as coisas, retenho que é bom, excelente dia para vocês, forte abraço, fiquem com Deus, valeu!